Oi gente, eu sou o Léo Cresce do Brasil, ativista LGBTQIA+, primeira vereadora mulher trans da Bahia. E hoje eu estou aqui por um motivo mais do que especial, para parabenizar ao Grupo Gay da Bahia, ao GGB, pelos seus 41 anos de existência, força, luta e resistência. Resistência porque vocês vêm há 41 anos lutando contra o preconceito e a favor dos nossos direitos, dos direitos da população LGBTQIA+. E eu também, né, frequentava muito o GGB na minha adolescência, quando eu estudava no colégio central. Eu saía às 3 horas da tarde para o projeto Se Ligue, onde eu aprendia muito com o nosso orientador, Cristiano Nera Cris. Então, meus amores, um beijo, parabéns, estamos juntos nessa luta. Parabéns, Grupo Gay da Bahia, Marcelo Serqueira, Luiz Motti, daquele jeito.